Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós antes de irmos para a nossa meditação. Vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse programa Palavra de Deus Meditada. Hoje a liturgia continua falando conosco dos Atos dos Apóstolos. Acompanhe conosco Atos 16, 22 a 34. E o texto nos diz assim. Naqueles dias a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. Ao receber esta ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. No meio da noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros o escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte. Não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu as tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois, fez Paulo e Silas subirem até a sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito interessante esse trecho, onde nós vemos Paulo e Silas sofrendo por causa do anúncio de Jesus Cristo, o anúncio da palavra. Quando a gente olha e segue o relato, a gente vê que Deus interveio com algo miraculoso. Eles estavam lançados na prisão, de repente veio um terremoto e soltou. Todos se abriram as portas daquela prisão. E sabe o que é interessante? Que a gente vai perceber que o carcereiro, ele fica admirado muito mais com a atitude de Paulo e Silas do que com o fenômeno que aconteceu. O fenômeno foi um terremoto e as portas todas se abriram. Mas o que fica no coração desse carcereiro é o fato de que eles não fugiram. Eles ficaram ali. E quando ele queria se suicidar pensando que tinha fugido, Paulo diz, não te faças mal, nós estamos aqui. A atitude dos apóstolos faz com que ele se renda a algo que para ele é desconhecido, porque até ali ele não sabia. Não conhecia Jesus, não tinha escutado sobre isso e ainda não tinha acreditado em Jesus. Mas a atitude de Paulo e Silas foi o primeiro passo para a conversão deste homem, desse carcereiro dele e da sua família. Essa atitude de retidão, atitude de uma paz interior, de uma alegria, porque eles estavam cantando, diz aqui, cantando e rezando. E os outros prisioneiros escutavam. Essa atitude de Paulo de ficar lá no seu lugar, fez com que o carcereiro conseguisse iniciar a sua conversão. Muito interessante como Jesus pede de nós o nosso testemunho de vida. Então ele pede o que eu posso fazer para ser salvo. Nós somos o caminho, o canal. Somos nós que podemos mostrar para as pessoas o caminho. Nós somos aqueles que ajudam Jesus a serem a voz, as mãos, os pés, para anunciar. Para que os outros possam chegar e perguntar, e agora o que eu faço para ser salvo? Aí sim, o campo estava aberto para que ele pudesse acolher a palavra e se converte. E termina dizendo, e todos se alegraram e sentaram ao redor da mesa, sinal de amizade, sinal de amor. E se alegraram por quê? Porque receberam no seu coração Jesus, Jesus ressuscitado. Pedimos então ao Senhor que também nós possamos observar as pessoas de bem, imitá-las no jeito de ser, e sermos também essas testemunhas de Jesus ressuscitado, para que possamos mostrar aos outros qual é o caminho que devem seguir. E também nós, seguirmos sempre o caminho do Senhor, para que muitos possam acreditar e se alegrar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.